Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre o Palmeiras e São Paulo, a rivalidade do momento. É um jogo que vem dando o que falar. Eu gravei um vídeo um tempo atrás dizendo que o Palmeiras e São Paulo é a maior rivalidade da atualidade. E é difícil falar isso rápido. E o pessoal questionou, não entendeu muito bem qual era a ideia do vídeo. Ah, o Dona não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians. Não, é Palmeiras e Corinthians. Ah, o maior clássico é o Palmeiras e Corinthians. Eu não estou discutindo qual é o maior clássico. Estou discutindo rivalidade. E a rivalidade se alterna conforme a fase das equipes. Quanto mais as equipes se enfrentam, quanto mais se enfrentam em jogos que valem alguma coisa, maior a rivalidade é. Um tempo atrás a gente estava rivalizando muito com o Santos. Era final de Campeonato Paulista, semifinal de Paulista, final de Copa do Brasil, final de Libertadores, disputa por Campeonato Brasileiro. A rivalidade ali com o Santos estava grande. Polêmica entre Ricardo Oliveira e Fernando Praça. E agora é com o São Paulo. Finais de Campeonato Paulista, oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil. Só esse ano já tivemos 87 Palmeiras e São Paulo. E vão ter mais dois ainda. Então você coloca grandes equipes, rivais, se enfrentando toda hora. Torcida inflamada, jogadores inflamados dentro de campo. Alfinetada aqui, alfinetada dali. É claro que essa rivalidade cresce. Então nesse momento o Palmeiras e São Paulo é sim a maior rivalidade. Ou eu estou errado. Deixa aí nos comentários. Eu sei que o consenso e a torcida do Palmeiras é de que o maior clássico é a Palmeiras e Corinthians. Eu concordo. Palmeiras e Corinthians tem um negócio todo especial. Mas em matéria de rivalidade, Palmeiras e São Paulo hoje está mais aflorado. Bom, eu vi a coletiva do Rogério Senna na sexta-feira. Eu queria gravar esse vídeo sexta, não consegui. Então estou gravando hoje. A parada é a seguinte. Eu vi uma parte dela em que o Rogério disse alguma coisa assim. Ah, somando o jogo de segunda com o jogo de hoje, o São Paulo ficou à frente em 190 minutos. E o Palmeiras 1. E ganhou por conta de gols de bola parada. Primeiro, de novo ele está relativizando gols de bola parada. Sendo que o São Paulo, segunda-feira, chegou ao seu gol. O gol lá do Patrick foi de bola parada também. Então peraí. Está falando groselha. Gol de bola parada também vale. E também é importante. E o Palmeiras, naquele segundo tempo, jogou mais do que o São Paulo. Então, de novo, ele atribui a bola parada, o que é o argumento furado. E ele está comparando o Lecão Cré, porque ele está pegando um jogo de campeonato brasileiro que começou e terminou naqueles 90 minutos. E o Palmeiras venceu os três pontos. O título daquele jogo era conquistar três pontos. E o Palmeiras conseguiu. Com o jogo da Copa do Brasil, que ainda não acabou. E essa vitória do São Paulo, até o momento, é irrelevante. Eu não estou dizendo que não foi importante, nem merecida. Foi merecida, foi importante. Mas estou dizendo que é irrelevante. Porque tem o segundo jogo. E se o São Paulo perder por 2x0 e ficar fora da Copa do Brasil, acabou. Não interessa que venceu o primeiro jogo. Não interessa que jogou melhor o primeiro jogo. São dois jogos. 180 minutos. Agora, a gente só vai saber se o São Paulo, de fato, conquistou uma vitória importante que fez a diferença no dia 14. Ou se o Palmeiras, novamente, vai conseguir virar um placar desfavorável. É isso. Tem que esperar. Porque os jogos que o Palmeiras podia perder para o São Paulo, ele perdeu. Os que precisavam ganhar, ele ganhou. Ganhou na primeira fase do Paulista. Na final, perdeu o primeiro jogo, mas venceu o segundo e acabou saindo campeão. Dentro do Campeonato Brasileiro, venceu e saiu com os três pontos. E até agora, tem um ponto de interrogação em cima dessas oitavas de final de Copa do Brasil. Vantagem mínima para o São Paulo, mas que não quer dizer muita coisa até o segundo jogo acontecer. É simples assim. E também estão falando bastante sobre que o São Paulo vem sendo melhor esse ano nos confrontos. Vem jogando melhor que o Palmeiras. E eu concordo. Concordo mesmo. Eu não gosto do Palmeiras jogando no Morumbi. E mesmo quando o Palmeiras vence, raramente ele joga bem. Na maioria das vezes, ele joga mal. Mas a gente tem que levar também um ponto em consideração que não tem ninguém falando. Foram cinco jogos esse ano. Quatro deles no Morumbi. Ou seja, vamos inverter? Imagina que de cinco jogos, quatro foram no Allianz e um no Morumbi. Será que não mudaria esse negócio de desempenho? E fora o desempenho, o Palmeiras conseguiu duas vitórias lá dentro. E de novo, perdeu quando podia perder. Você pode pegar também outro time, por exemplo. Vamos pegar aí o Palmeiras e Atlético Mineiro. Põe quatro jogos lá no estádio do Atlético e um aqui. Ou quatro aqui na nossa casa e um na casa do Galo. Quem será que vai ser melhor? A tendência é de quem joga mais em casa ser melhor. Então é mais ou menos por aí. Não gosto do Palmeiras no Morumbi. Já falei várias vezes. O Palmeiras raramente joga bem. Mas, pera lá. Conseguiu vitórias importantes lá dentro dessa temporada. E onde podia perder, perdeu. Se você invertesse essa história, ficaria pior para o São Paulo também. Mas, enfim. Esse jogo da Copa do Brasil só se define no dia 14. E aí a gente vai ter uma noção exata de como funcionou essa parada para o Palmeiras e São Paulo. Para finalizar esse vídeo aqui, eu vi a live do Eduardo Tironi e o Arnaldo Ribeiro. Jornalistas da SPN, que tem um canal de São Paulo. São São Paulinos. E nessa live eles falaram que... Na verdade eu vi o Eduardo falando que o Palmeiras bateu para caramba. Que o Palmeiras tirou um jogador da Copa, que foi o Arboleda. Primeiro ponto aqui é que eu desejo uma recuperação rápida para o Arboleda. Gostaria de vê-lo jogar a Copa do Mundo. Apesar dele ser um zagueiro de um time rival, não tem absolutamente nada contra o Arboleda. Torce para que ele se recupere. E é isso. Agora, você atribuir ao Palmeiras aquela lesão é um comentário meio covarde. Porque foi um lance de jogo. Aconteceu. Foi uma infelicidade para o Arboleda. Eu lembro de um lance que o Gabriel Neves fez uma falta duríssima no Verão parando contra-ataque. Inclusive o próprio Gabriel ficou no chão, porque foi uma pancada forte. Podia ter machucado o Verão. E ninguém fala de maldade. Porque é lance. Futebol é um esporte de contato. Os jogadores têm umas trombadas fortes, têm entradas fortes, que são do jogo que acontecem. E a lesão, infelizmente, é inerente a todos. Qualquer um pode se lesionar. Como o Arboleda se lesionou. Uma pena. Mas atribuir isso ao Palmeiras é demais. Tanto que o jogo teve 17 faltas. Foram 13 do São Paulo e 4 do Palmeiras. Então, se você quer falar de bater, quem bateu mais no jogo? Fazendo aqui também um advogado do diabo. Às vezes, quando a gente está numa live, dependendo de como está a conversa, de como está o chat, de quem está comentando e do que estão comentando, às vezes a gente se deixa levar. Por mais que não devesse, às vezes acontece, já aconteceu comigo várias vezes, a gente leva por um caminho diferente, acaba falando uma besteira e depois que você falou, meu amigo, você está no ao vivo, você não pode cancelar o vídeo, você não pode editar, você falou. Já era. Está no ar. Isso acontece muitas vezes. Eu não sei exatamente qual era o teor daquela live, porque eu não estava assistindo, eu sei que era um pós-jogo. E pós-jogo muitas vezes são inflamados, justamente quando a torcida rival está comentando algumas coisas ali. Não sei se foi o caso deles, mas acho que o mais legal a fazer é pedir desculpa. Não foi um comentário legal, foi um comentário bem maldoso aí também. Disseram no grupo da TV Alve Verde que eles se retrataram, na verdade o Tironi, não sei, de fato eu não tive tempo de apurar se retratou aí, legal, show de bola. Se não, eu acho que caberia a retratação, porque foi um comentário, acho que meio torto aí. Mas enfim, isso é parte do clássico, isso é parte da rivalidade, isso é parte do que vem acontecendo, da série de confrontos que a gente vem enfrentando e é isso. Em julho tem mais. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!